A rinha de político é uma realidade, meu amigo. Olha que maravilha. Prefeito chama ex-vereador no tapa. Vamos resolver esse assunto no rim. E olha que lindo. Gostei mesmo. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Bitten, Verupiter de Sunguinha e A Vida Cobra CPMF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha que coisa ótima. Acho lindo isso. É a solução perfeita para a política no Brasil. Vamos entender o que aconteceu. Isso aqui foi na cidade de Borba, no interior do Amazonas. Uma cidade aqui nas margens do Rio Madeira. E lá tem o prefeito, que é o senhor Simão Peixoto. E ele estava numa discussão muito grande, questões políticas, com um ex-vereador chamado Mirico. Então o Mirico e o Simão Peixoto estavam discutindo política, não sei o que lá, ad hominem, não sei o que tu, falso escocês, falando falácias e coisa e tal. Uma coisa elaborada e ninguém chegava a uma conclusão. Até que o pessoal falou, quer saber, vamos sair na mão, vamos tentar resolver esse troço na mão. Quem ganhar, ganha a discussão. Pronto, resolvido o problema. Olha só que lindo. Foram para o ringue, fizeram o ringue de MMA. Então assim, eu acho que dava para melhorar esse processo, mas ficou bacana. Olha só, eu não vou tocar o vídeo aqui porque pode dar problema de copyright para mim. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo, você pode ir lá e ver a luta inteirinha. A luta foi num ringue. Lá tinha muita gente assistindo, e isso é outra vantagem da linha de políticos. Muita gente assistindo. Dizem que teve uma sequência de chutes do ex-vereador que levou o prefeito no chão e coisa e tal. Mas ele conseguiu se recuperar e no final ganhou a luta por pontos. Eu não sei não. Aí é outro ponto que eu acho ruim. Porque fica esse negócio. Será que ganhou mesmo? Será que não foi corrupção aí? O cara não soltou uma graninha para os jurados e coisa e tal? Ah, o nego saiu do braço mesmo, bicho. Foi lá, deu uma trocação boa ali mesmo. E no final, o prefeito foi considerado o ganhador da parada. Eu achei estranha essa história aqui, mas tudo bem, não tem problema. É um começo para a linha de político. Eu acho que dá para melhorar umas coisas, mas o caminho é esse mesmo. Vamos parar com essa coisa aí de político ficar só negociando, argumentando. Não falasse isso, falasse aquilo. Falasse de ad hominem, não sei o que lá. Ah, porra, para com isso. Vamos resolver o problema no braço, porra. Resolve de uma vez. Imagina a situação. É o que eu falo sempre. Eu acho que a linha de político resolve vários problemas do Brasil. Pensa na Câmara dos Deputados. Aí você tem lá o pessoal que quer aprovar uma lei e o pessoal que não quer aprovar uma lei. Ao invés de ficar aquele pessoal argumentando, discutindo, votando, essas coisas que são chatas de ver, você dá uma tesoura para cada um, apaga a luz do Congresso e deixa o pessoal resolver o problema, meu amigo. Quem sair vivo no final ganhou a parada. Olha quanta vantagem que tem isso, bicho. Primeiro, você reduz muito a quantidade de políticos no Brasil. É uma coisa positiva. Você vai melhorar a sociedade brasileira pela exclusão de políticos. Segundo, você tem uma resolução muito mais verdadeira da coisa. Não fica igual esse negócio de ganhar por pontos, ganhar por eleição, não sei o que lá. Não, meu amigo. Saiu vivo. Beleza, ganhou a luta. O resto que não viveu. Lamento muito, mas assim, quem escolhe a política, já escolhe um modo de vida que é agredir as outras pessoas. Então, em tese, não tem problema nenhum. Ali a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de políticos. Então, resolve-se esse problema. E, além disso, você consegue ter um entretenimento para a nação. Pensa bem. Hoje em dia, o governo só dá dor de cabeça para o brasileiro. Você passaria a ter, pelo menos, um serviço prestado pelo governo, que é o serviço de entreter a população. Porque, mesmo com as luzes apagadas, você pode botar umas câmeras de infravermelho ali e ficar capturando a luta dos políticos. Eu pagaria para ver. Pagaria na boa. Eu acho que ele vai ganhar tanto dinheiro vendendo essas lutas de políticos, essas rinhas de políticos, que não vai precisar nem mais cobrar imposto. Resolveu outro problema do Brasil ainda. Não precisa mais cobrar imposto. É fazer rinha de político. Eu acho que está muito certo. Esse é o caminho correto para resolver o problema da política do Brasil. Só faltou as tesouras. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.